Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje aqui do Nazaré Notícias. Água, economizar para não faltar. O total de desempregado no país chegou a 13 milhões. Publicidade gera poluição visual em Belém. Aumentou o número de menores cumprindo medidas socioeducativas na região do Baixo Amazonas. O estado do Pará está acima da média nacional do analfabetismo. Conheça a profissão de zootecnista. A Fundação Nazaré lança a campanha Seja Mais Um. Procissão luminosa leva cerca de 250 mil devotos ao bairro de Fátima. E na entrevista de hoje vamos falar de febre chikungunya. Hoje é segunda-feira, 14 de maio. Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre o meio ambiente e sobre o uso consciente dos recursos hídricos. A região amazônica sempre é conhecida pela abundância das águas. Diante da fartura desse líquido, temos parte dele que é inapropriado para o consumo humano. A falta de água é uma das maiores preocupações das populações do norte brasileiro. A criação de políticas públicas para a preservação do recurso é essencial para que todos tenham acesso à água. O estado do Pará agora está elaborando o seu plano estadual de recursos hídricos. É um plano norteador que disciplina o uso dos recursos hídricos. Já que nós aqui no estado do Pará, apesar de toda a abundância que nós temos de água, nós precisamos prezar pela qualidade dessa água. Já que está ligada diretamente proporcional. Quer dizer, a qualidade, você só tem quantidade se você tiver água de qualidade. Se você tiver uma água em abundância, mas que ela não tenha qualidade, não seja própria para uso, começa a ter aí um problema para uso dos recursos hídricos. Um quinto dos brasileiros não recebe água tratada e 13% das casas dependem de açudes, caminhões-pipas ou mananciais nas proximidades. O Brasil conta com 18% da água doce do planeta. A região norte possui 68,5% dos recursos hídricos superficiais, entre lagos e rios. No entanto, grande parte é em prova para o consumo. A escassez é um drama cada vez mais frequente no cotidiano das grandes cidades. Educação das pessoas que não têm a noção do desperdício que elas causam sem querer. Ou seja, não há uma conscientização do povo em relação a um produto que é finito, que cada vez está mais escasso, principalmente a questão da água potável. A água tem muita, mas não é potável. Não está disponível para eu chegar, por exemplo, ali no rio Guamá, pegar um pouco de água e beber. Eu uso a água do rio Guamá para abastecer Belém, mas ela é devidamente tratada. Então, isso aí é importantíssimo, essa consciência que falta. A oferta de recurso hídrico é abundante no norte do país. Contudo, grande parte da água, sem poluição, está em aquíferos. Existem vários mananciais ainda com qualidade muito boa e com grande potencial. Por exemplo, as águas subterrâneas são consideradas um grande manancial. Tem vários aquíferos passíveis de serem explorados com grande quantidade e qualidade de água disponível, que pode ser amplamente aproveitado. Mas também nós temos mananciais de água superficial com qualidade. A questão é gerenciar a quantidade e a qualidade para que ela não seja perdida ao longo do tempo, monitorando, garantindo os controles de entrada e saída nesse manancial. É preciso trabalhar a conscientização e promover debates acerca do uso correto de água na região. Vai ser debatido o uso da água, o desperdício, como cada ator, tanto o poder público como a sociedade civil, está fazendo, está atuando no sentido de preservar, no sentido de otimizar o uso da água, que é um recurso escasso. Anos atrás ninguém imaginava que a gente teria que comprar água para beber. Todo mundo bebe água de graça. Hoje em dia não, a gente paga para beber uma água de qualidade. Então tudo isso vai ser debatido agora, neste momento. Eu costumo dizer que nós precisamos urgentemente nos conscientizar com a questão da importância da água, que é um bem importantíssimo para a sobrevivência humana. Hoje nós temos perfuração de poços artesianos feitos sem profissionais qualificados, que causam problema grave, principalmente na nossa região metropolitana. Quer dizer, porque quando você, um poço mal perfurado, ele contamina todo um aquífero, não só o poço, mas ele contamina todo um aquífero, contamina inclusive os poços bem perfurados. Então nós estamos trabalhando junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, nós estamos fortalecendo a nossa fiscalização cada vez mais para coibir esse tipo de coisa. Muitas vezes o barato sai caro. O condomínio prefere usar o curioso, que perfura poços sem ter qualificação, do que procurar um engenheiro ou um geólogo, que são pessoas habilitadas, que sabem como perfurar um poço com todas as características de proteção. Então nós temos trabalhado nessa conscientização e é importante que a população esteja atenta a isso também. E vamos falar de desigualdade. De acordo com dados do IBGE, os trabalhadores negros ganham cerca de R$ 1.200,00 a menos que os brancos em média. Os dados são do quarto trimestre de 2017 e fazem parte da PNAD trimestral, que disponibiliza informações desde 2012. Os números mostram que entre 2012 e 2017 não houve nenhuma mudança substancial na diferença de rendimento entre negros e brancos. Especialistas apontam que desigualdades históricas estão por trás das grandes disparidades enfrentadas pelos negros no mercado de trabalho. O menor acesso à educação é um deles, bem como as condições de vida mais precárias. E agora vamos falar de desemprego. Números do IBGE também revelam que a taxa de desemprego cresceu no Brasil. O total de desempregados no país chegou a 13 milhões, o aumento de 11% em relação ao trimestre anterior. De acordo com o Caged, as contratações foram maiores do que as demissões apenas em vagas com rendimentos mais baixos. Houve fechamento de vagas em todas as faixas com vencimento maior do que dois salários mínimos. No Norte e Nordeste, a situação é pior. No mesmo período, a abertura de empregos ficou na faixa de até um salário, 954 reais. Ainda de acordo com a pesquisa, esse cenário apresenta retrocesso, uma vez que até 2008 o país criava oportunidades com remunerações maiores, variando de 4 a 10 salários mínimos. E vamos voltar a falar de meio ambiente, agora sobre poluição visual. Aquelas voltadas para as propagandas irregulares em ruas e muros públicos têm se tornado comum na Grande Belém. Uma ação pretende inibir este tipo de ação, com a finalidade de deixar a cidade mais limpa. A poluição visual, causada por faixas espalhadas na capital paraense, é motivo de reclamação para muitos moradores da cidade. A poluição visual de Belém realmente compromete muito a arquitetura de Belém, porque aqui, eu acho, deve ter algumas leis que proíbem essas faixas de festa e comemorações, etc. Mas não são obedecidas. Eu, por exemplo, moro na Pedreira, e aí então lá são colocadas, Toda sexta-feira, as festas que serão, haverão, serão realizadas no final de semana. Belém é uma cidade festiva. E para divulgar determinados eventos, faixas e cartazes são fixadas em postes, muros e árvores em toda a cidade. No entanto, a prática tem contribuído para a poluição visual. Somente no ano passado, mais de 4 mil faixas foram retiradas das vias públicas. Esse ano, de janeiro, até a primeira quinzena do mês de abril, mais de 450 faixas foram retiradas. Com a finalidade de combater a poluição visual, foi lançado o plano de ação Cidade Limpa, Cidade Linda, da Prefeitura Municipal de Belém, em parceria com o Ministério Público do Estado. Então, nós temos aí essas faixas abandonadas. A Prefeitura de Belém retirou cerca de 4 mil faixas no ano de 2017, que são abandonadas, na verdade, por esses produtores de evento. Isso causa vários problemas, fere várias disposições. A primeira delas é o Código de Posturas do município de Belém, que estabelece penalidade e estabelece multa para essa prática. A outra é que o Código de Trânsito não permite que sejam colocadas poluições visuais que tirem da concentração o motorista, o condutor de veículo automotor. Então, essas faixas causam esse problema o tempo todo. E, na verdade, tem pouca utilização para efeito de divulgação do evento. São mal vistas pela cidade. A ação quer ampliar a limpeza urbana com a retirada de faixas, atuando dentro de todos os bairros e distritos da capital paraense. Nós não temos como colocar um guarda de trânsito em cada esquina para que ele fiscalize que as pessoas não cometam infrações de trânsito. Nós não temos como colocar em cada área, nós não temos como colocar em cada esquina uma cesta de lixo para que as pessoas possam colocar o seu lixo ali. Ou seja, nós precisamos trabalhar com a parte cultural. As pessoas têm que entender que danificar o patrimônio público, como vem sendo colocado hoje, através de faixas, de cartazes, de anúncios, de festas, dividendos, isso vem danificando o patrimônio público. Os abrigos para ônibus, as paradas de ônibus, os prédios públicos, os postes, tudo isso acaba sendo uma corrosão e vida sem material excessivo que é colocado. Para a dona Fátima, a poluição visual na cidade é um incômodo. Eu acho inconveniente, né? É, eu acho. Na verdade, é um incômodo, né? Para a cidade, a poluição, é... Uma série de contratempos. Eu acho, né? De repente, pode ser que alguém trabalhe o desde, mas tem que ver até onde vai, né? Essas práticas que vão contra o Código de Postura do município podem ser denunciadas. Você pode procurar a Prefeitura Municipal de Belém através das secretarias, tanto a Secretaria de Meio Ambiente quanto a Secretaria da Ordem Pública, que regula justamente isso, e fazer a sua comunicação. Ou mesmo através da Delegacia Especializada em Meio Ambiente e, inclusive, dentro do Ministério Público nas promotorias de justiça ambientais. E agora vamos falar sobre violência. Aumentou o número de menores cumprindo medidas sócio-educativas na região do Baixo Amazonas. Em 2017, 2.725 adolescentes e jovens entraram na Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Pará. O número de menores em medidas sócio-educativas revela que 2.725 adolescentes e jovens que deram entrada na FASEPA, 1.102 foram na internação provisória, 900 na medida sócio-educativa de internação e 154 na medida de semiliberdade. O Baixo Amazonas é a quarta região de integração com mais adolescentes custodiados na FASEPA, representando 9% do total, atrás das regiões do Guajará, com 32%, Carajás, com 13% e Tucuruí, com 11%. Segundo a Fundação, A maioria dos adolescentes que chegam nas unidades de assistência estão de 3 a 5 anos fora da escola, não são acompanhados pela família e residem em comunidades que apresentam grandes desafios sociais. O levantamento da própria FASEPA mostra que 97% dos que saíram da internação não voltaram a reincidir, uma vez que não foram apresentados pelo sistema novamente. Em contrapartida, em 2016, a medida de entrada era de 315 menores entre adolescentes e jovens. Porém, no início de 2018, cerca de 435 já deram entrada na fundação. As chuvas que ainda caem na região e a proliferação de lixos trazem inúmeros problemas para os moradores de Belém. Um levantamento do Índice Rápido da Aedes aegypti da Secretaria Municipal de Saúde de Belém apontou que, de cada 100 imóveis pesquisados na capital, dois possuem criadores do mosquito transmissor do vírus da dengue, da zika e da febre chikungunya. O resultado é 0,5% maior em relação ao mesmo período do ano passado. E para falar sobre isso, vamos conversar com o coordenador da Divisão de Controle de Endemias da SESMA, David Rosário. É importante a gente destacar que nesses números desse levantamento surgiu principalmente o aumento da chikungunya. A chikungunya é uma doença relativamente nova, né, David? Exatamente. Ela vem se manifestando com mais intensidade dentro da capital de Belém. Apesar de ter entrado no país desde 2014, meados de 2014, agora ela vem se acentuando nessa região do país, na região norte. E a gente vem trabalhando intensificadamente para combatê-la dentro da capital. E por se tratar de uma doença nova, mais pessoas estão suscetíveis. Então, a vulnerabilidade da população como um todo é maior nessa questão. Assim como a dengue, assim como o zika, ela também é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti? Exatamente. Todas essas três doenças são transmitidas. Em contrapartida, dengue e zika tiveram uma queda considerável. Então, todas essas doenças tiveram seus picos elevados em anos anteriores. E grande parte da população foi acometida e já estão imunes. E agora, o chikungunya, ele vem, né, na sua forma viral, né, contaminando essas pessoas, até porque ele tem uma manifestação diferente. Além da sua forma aguda, ela tem sua forma crônica, que permanece também por um longo período de tempo, deixando aí as sequelas da dor, né, que é uma forma de manifestação característica dela, diferentemente da dengue, que tem sua fase aguda, e depois interrompe e cessa juntamente com a febre e os outros sintomas. E, David, como é que está a fase de controle dessas endemias aqui em Belém? Bom, nós contamos com uma equipe de aproximadamente 760 agentes dentro da capital que fazem as visitas domiciliares em toda a região, que vai daqui da região central até o distrito do Mosqueiro. Eles estão distribuídos fazendo essas visitas. E também fazem os bloqueios de transmissão viral quando ocorrem esses casos. Então, o agente tem que vistoriar hoje, a cada dois meses, o mesmo imóvel. A gente tem essa dificuldade de vistoriar esses imóveis, porque a gente tem recusa do morador, a gente tem imóvel fechado, porque é um comportamento social da população sair para trabalhar e estudar, e essa casa fica fechada, e na maioria das vezes é ali que mora o problema. O foco está lá, mas a residência está fechada e o agente não consegue entrar. Então, a gente faz praticamente, encontra 60% dos imóveis abertos e 40% fechado. Então, a média é essa. Então, 40% está lá o problema. Então, essa é a dificuldade que nós temos, fora a questão de violência e outras situações. E ainda tem um fator agravante, a questão do foco. O foco, ele é a nossa maior preocupação e ele está associado ao lixo. E o lixo, dentro da residência, principalmente, nem tanto fora, mas principalmente dentro, onde há, na maioria das vezes, a negligência do próprio proprietário, do próprio morador, com relação aos seus quintais, que é lá onde a gente encontra, através desse levantamento do índice rápido. Agora, David, existem bairros de Belém que estão aí em situação mais alarmante para a chikungunya? Sim. A gente tem alguns bairros aí que a gente pode alencar, que é a cremação, a terra firme, os jurunas, Marambaia, Castanheira, bairro do Marco. Então, são bairros que a gente vem encontrando o maior número de casos, vem trabalhando intensificadamente. Esse período sazonal é comum. A gente não vai dizer que é normal, que é uma situação que é complicada a gente trabalhar, mas a gente observa isso anualmente. o período sazonal é favorável, até porque chove, o número de depósitos aumenta, o número de água, o índice pluviométrico aumenta e a tendência é o aides colocar mais ovos e esses ovos eclodirem, a proliferação aumentar mesmo. E o que a gente caracteriza, Sra. Larissa, o que é que caracteriza esses bairros como de ponta para a criação desses criadores? Bom, não existe. Tanto que a gente observa que a gente tem bairros tanto no centro da cidade, Bairro de Aranobre, quanto áreas periféricas. Então, na área nobre, a gente encontra dentro dos quintais, dentro das casas e na área periférica também, dentro dos quintais e dentro das casas. Então, isso é muito relativo. Então, de um modo geral... Isso não tem nada de educação social, então? Não, de um modo geral, é educação ambiental, é cuidado, é zelo pelo seu imóvel. Então, a gente, independente da camada social, a gente informa que a situação é uma questão de educação ambiental. Todos têm que zelar pelo seu imóvel, todos têm que ter uma consciência de que a responsabilidade é sua. A gente faz a nossa parte, enquanto poder público, de levar a orientação, a educação e o cuidado maior dos depósitos que são impossíveis de serem removidos ou tratados. que aí a gente está até orientando o morador. Olha, quando a gente demora a passar um pouco é porque a gente está com alguma situação de maior relevância, mas você pode tomar os devidos cuidados, que são XYZ. Então, a gente orienta o morador. Você pode estar jogando uma água sanitária, estar tratando assim, dessa maneira, eliminando esses depósitos, remove o pneu para cá, tira o balde dessa área externa e assim a gente vai orientando. Então, é dessa forma que a gente vai evitando. Então, a população tem que ajudar dessa forma. Quem está em casa, de repente, você pode diagnosticar, falar um pouquinho dessa doença para a gente. Quais são os principais sintomas para que a pessoa procure a unidade de saúde para fazer pelo menos um tratamento rápido para amenizar esses sintomas? Claro. Os principais sintomas são febre alta, dor no corpo, de um modo geral, nas articulações e dores musculares. Dores atrás dos olhos, dores de cabeça e no caso do chikungunya, as dores são mais acentuadas nas articulações com o inchaço. Além disso, também tem o que a gente chama de o exantema, que é aquela vermelhidão com o coceira. Então, esses sintomas, eles são característicos de dengue, zika e chikungunya. É muito difícil se definir clinicamente, só quem já tem uma certa expertise definir clinicamente o que é, qual dessas doenças a gente está falando ali. mas o mais apropriado é fazer o exame, que é o laboratório central, onde a secretaria faz a coleta e encaminha para o laboratório central para que a gente faça o diagnóstico correto, mas para fins epidemiológicos. Não há um tratamento apropriado para essa doença. Existem os cuidados com a febre, cuidados com a dor no corpo, que a gente faz o controle, na verdade, dessa doença. Então, é um tratamento temporário por se tratar de uma doença aguda. Quem participou da campanha de vacinação contra a gripe está imune a essas doenças? Não, de forma alguma. São vírus completamente diferentes e eles não se comparam. Existe uma distribuição pela rede municipal da vacinação ou ela tem que ser particular? Não, a vacina contra a dengue é somente na rede privada. Ela não é distribuída ainda pela rede SUS. E é importante também destacar para evitarem a automedicação. São doenças que têm que ser tratadas de modo paliativo. Procure o médico para fazer o exame, mas evite a automedicação. Com certeza. Principalmente a dengue, que pode ter efeitos negativos se tratada de forma inapropriada. Então, a primeira indicação é procurar uma unidade de saúde ou uma unidade de pronto atendimento para buscar auxílio médico. E aí ele vai passar as recomendações, prescrever o medicamento apropriado para que você retorne para casa medicado e com segurança. Uma última pergunta, David. Quais são as orientações da SESMA em relação à prevenção? Bom, a gente orienta que os moradores, de um modo geral, dentro da sua residência, evite deixar objetos jogados aos quintais. Primeiramente, são latas. O que mais encontramos? São latas, pneus, baldes, bebedouros de animais, brinquedos e objetos de um modo geral de lixo doméstico que são jogados aos quintais. Dentro de residências, encontramos pingadeiras embaixo de pias, vasilhas de pingadeiras, recipientes de degelo de geladeira e caixas de passagem na área externa também da residência. Na área externa, também é possível encontrar em cima dos imóveis, nas calhas, calhas entupidas, focos também instalados. Então, é sempre bom fazer essa limpeza semanal ou a cada 15 dias fazer essa supervisão, essa avaliação do seu imóvel. Fazer um trabalho de próprio agente dentro do seu imóvel. Isso é muito importante. Com certeza. A gente agradece, David, a tua presença aqui. O David coordena a Divisão de Controle de Endemias da SESMA que está fazendo esse alerta aqui na capital paraense para prevenir os casos de dengue, chikungunya e zika vírus. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. E nós vamos aproveitar agora para acompanhar a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Magalhães Barata, no nordeste paraense, a terça-feira começa com sol entre nuvens. Ao longo da tarde, o sol desaparece e estão previstas chuvas sem grande intensidade. A mínima prevista é de 24 e a máxima de 28 graus. No município de Sinop, no norte do Mato Grosso, durante a manhã, o céu amanhece com sol e muitas nuvens. Ao longo da tarde, a previsão é de céu encoberto sem possibilidade de chuvas. A mínima prevista é de 24 e a máxima de 31 graus. E em São Luís do Maranhão, a previsão é de chuvas durante quase toda terça-feira. pela manhã, o sol até aparece entre nuvens, mas logo será substituído pelas chuvas. A mínima prevista é de 25 e a máxima de 28 graus. Cinco crianças morreram e outras cinco continuam internadas em estado grave aqui no Pará depois de terem sido mordidas por morcegos na comunidade rural Rio Laguna, no município de Melgaço, na região do Marajó. A Secretaria de Saúde do Estado do Pará confirmou que a quinta vítima, um menino de nove anos morreu na madrugada da última sexta-feira na Santa Casa de Misericórdia, o hospital onde estava internada na unidade de terapia intensiva desde o dia cinco deste mês. E uma menina de oito anos segue hospitalizada em estado grave no mesmo local e duas crianças foram transferidas do Hospital Regional de Breves para Belém. As outras duas vítimas continuam em Breves. A CESPA não confirmou se os casos são decorrentes de surto de raiva humana naquela região. Foram coletadas amostras de soro, saliva, biópsia, danúncia e do líquido da medula de cinco pacientes. O material foi encaminhado para análise no Instituto Pastur em São Paulo, que é referência nacional para a suspeita de casos de raiva. O resultado sairá em oito dias. O clima da capital paraense principalmente no período chuvoso traz consequências graves para a estrutura das residências. As infiltrações podem trazer prejuízos aos proprietários e contribuir para a proliferação de fungos. A Ivone é doméstica, mas atualmente está desempregada. Tudo porque teve a saúde prejudicada devido às infiltrações em casa. Depois que eu mudei para cá para esse endereço, para a minha casa, que já foi construído, após seis meses, eu já morando na casa, começou uma infiltração no quarto devido ao terreno vago ao lado. Isso foi o que gerou as infiltrações na casa dela, mas outras coisas podem ocasioná-las. Isso daí vem oriundo de algum problema patológico, a questão como se fosse uma doença na casa, mas os principais problemas são fissuras nas paredes e problemas de mau desempenho dos revestimentos internos, basicamente um reboco ruim, reboco externo ruim. Essa daqui é a parede da sala da Ivone, que acabou também sendo afetada pela infiltração que começou no quarto. Mas o que será que é possível fazer para melhorar esse problema? A solução tem que ser tratada de maneira técnica, é fazer o reparo desse reboco ou o reparo dessa fissura. Só que para não entrarmos novamente nesse problema de aparecer novamente a fissura, é sempre ideal o acompanhamento de um técnico habilitado, um profissional habilitado pelo conselho de engenharia, um engenheiro civil que possa propor um projeto de reparo para essa casa e uma solução, um acompanhamento adequado dessa obra. Algumas pessoas, para minimizar o odor causado pelo problema, optam por misturas caseiras com álcool e vinagre. Apesar da solução temporária, se não cuidar, a infiltração pode piorar. Se a infiltração não for tratada, a água vai continuar entrando por essa infiltração, prejudicando a estrutura e aumentando, se for uma fissura, aumentando essa fissura. Se for um reboco mal feito, descolando o reboco e deixando a parede desprotegida. Então a situação vai piorando com o passar do tempo. Quanto mais cedo a intervenção, mais sucesso eu tenho nessa recuperação do imóvel. Como aconteceu na casa da Ivone? A infiltração da minha casa, que inclusive é onde eu estava, o único compartimento que ainda estava sem a infiltração, está tudo tomado do mesmo lado do terreno. É importante lembrar que além de prejudicar a saúde, como é o caso da Ivone, as infiltrações podem acarretar prejuízos graves aos imóveis. Então qualquer problema que possa ocorrer no imóvel, com o passar do tempo, se isso não for sanado, o imóvel vai aumentando o seu grau de degradação e vai ficando mais doente e mais degradado. Então quanto mais cedo essa intervenção, mais barata ela fica, e mais consequências positivas eu vou ter da intervenção. Então o imóvel pode chegar até uma questão de um colapso parcial se for o caso. Agora vamos falar sobre educação. O prazo para renovação dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, firmados no primeiro semestre de 2018, foi adiado novamente, dessa vez para o dia 25 de maio. A data limite até então era no último dia 10 de maio. O procedimento deve ser feito semestralmente pelos estudantes que já são beneficiados pelo programa. A mudança de data foi publicada no Diário Oficial da União e vale para os contratos simplificados e não simplificados. O pedido de aditamento é realizado primeiramente pelas instituições de ensino. Em seguida, os alunos devem entrar no site do SIS FIES para validar as informações. Caso haja alguma alteração nas cláusulas do contrato, o aluno precisa levar a nova documentação ao agente financeiro, o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal para conseguir fazer a renovação. Se nenhum dado necessitar de correção, basta entrar no site SIS FIES e seguir as instruções. E vamos continuar a falar sobre educação, porém, com uma informação negativa. O Estado do Pará está acima da média nacional no analfabetismo. De acordo com a última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, o Estado é o 12º no ranking do analfabetismo brasileiro. O analfabetismo se caracteriza pela falta de domínio sobre a leitura e a escrita e é uma realidade para 9% da população paraense de 15 anos ou mais, segundo a última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2016, divulgada no ano passado pelo IBGE. O Pará está bem acima da média nacional do analfabetismo, que é de 7,2% e em 12º lugar no ranking entre os estados brasileiros. Para tentar reduzir o déficit, a Secretaria de Estado de Educação trabalha em duas frentes. Uma é o Programa Nacional de Alfabetização da Idade Certa, o PNAIC, e a outra é o Programa Brasil Alfabetizado, o MOVA. Através do PNAIC, a Secretaria presta auxílio às escolas municipais com formação contínua de professores, coordenadores pedagógicos e de articuladores do programa Novo Mais Educação. Atualmente, são 143 municípios paraenses cadastrados no programa. Já o programa MOVA para Alfabetizado oferece turmas de alfabetização de jovens e adultos com idade a partir de 15 anos. O MOVA atende 5.900 alunos em 17 municípios paraenses que frequentam as aulas durante oito meses. A Prefeitura e a Secretaria Municipal de Educação de Mocajuba no Nordeste do Pará foram recomendadas pelo Ministério Público do Estado a regularizar a merenda escolar e o transporte no município. A irregularidade nos serviços segundo a promotoria acarreta em crime de responsabilidade da gestão municipal. A promotoria de justiça pede que seja regularizado o serviço de transporte escolar aos alunos matriculados em veículos adequados ao Código de Trânsito Brasileiro. A recomendação também pede que os carros sejam inspecionados e autorizados pelo Departamento de Trânsito. Caso não atenda as recomendações o Ministério Público requer que a empresa contratada deva ser notificada para regularizar o serviço em no máximo 15 dias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp número é 98802 3444 aí você informa o seu nome e a sua cidade. E seja mais um ajude os meios de comunicação da nossa Arquidiocese de Belém faça parte da família Nazaré ligue 4006 9211 E você acompanha ainda nesta edição conheça a profissão de zootecnista Fundação Nazaré lança a campanha Seja Mais Um Procissão Luminosa leva cerca de 250 mil devotos ao bairro de Fátima Um processo de inscrição e credenciamento acontece para interessados na outorga do Serviço de Transporte Intermunicipal Alternativo de Passageiros A inscrição poderá ser feita em Santarém no oeste do Pará além de Altamira Marabá e Santarém até o dia 21 de maio A autorização terá validade por cinco anos Segundo a Agência de Regulação e Controle o resultado final será divulgado no dia 11 de junho Em Santarém a inscrição deverá ser feita na sede da Estação Cidadania de segunda a sexta-feira de 8 às 14 horas É necessário que o operador preencha todos os requisitos necessários para a outorga além da apresentação do requerimento de inscrição e juntamente com seus documentos pessoais e do veículo E agora vamos falar de profissão O zootecnista é um profissional que muitas vezes é confundido com o veterinário mas exerce funções bem diferentes Vendo assim parece um ambiente perfeito para as férias mas esse é na verdade um dos locais em que o zootecnista pode trabalhar Mas o que exatamente esse profissional faz? O zootecnista ele é o profissional que trabalha com a criação dos animais de produção mas também com os animais de companhia de lazer de esporte e também trabalha na preservação da fauna silvestre Além do lugar em que mostramos no início da reportagem o zootecnista também pode atuar em outros ambientes Ele pode atuar desde o planejamento administração gerenciamento dos projetos agropecuários trabalhando desde a seleção genética dos animais a nutrição desses animais durante o processo produtivo o manejo propriamente dito além da sanidade visando sempre ter uma produção maior desses animais com mais eficiência e tentando trazer uma intensificação para dentro do sistema O curso de zootecnia começou em Belém em 2000 Anualmente cerca de 30 novos profissionais chegam ao mercado que está em expansão no estado O zootecnista pode atuar em muitas frentes de trabalho tanto na área pública quanto na área privada Nós entendemos que ainda tem um grande espaço na área pública porque agora as prefeituras passaram a contratar mais zootecnistas ou realçar a importância dos zootecnistas para as secretarias de agricultura para ajudar a promover a agropecuária dentro dos seus municípios Pará hoje está sendo um expoente na produção animal em todo o Brasil principalmente na pecuária de corte E muitas empresas tem vindo para cá Então nós temos um grande espaço aí nas empresas que trabalham com insumos de nutrição animal insumos de sanidade animal tanto na parte técnica quanto comercial assim como também na assessoria técnica dentro das fazendas e dentro dessas empresas Mesmo com algumas semelhanças com a medicina veterinária para ser um zootecnista é preciso mais do que amar os animais Tem que lembrar que a zootecnia ela trabalha principalmente com objetivo ou seja com produção com criação desses animais Então não é apenas aquele negócio do pet apesar de trabalharmos também com a nutrição de pets com a parte de comportamento animal de adestramento de animais Mas nós temos um legado muito maior que é produzir produtos de origem animal para alimentar a população humana Então não é simplesmente o carinho com o animal cuidado com o animal não Nós temos uma obrigação produzir alimentos para a população Quando perguntados o porquê escolheram esse curso a resposta vem acompanhada de certeza Desde o ensino médio eu me identificava mais pela área da parte biológica e foi um curso que eu fui me identificando os professores foram falando também na área porque eu não conhecia também a área e até que eu tive a oportunidade de vir para a UFR estudar o curso de zootecnia Sempre quis trabalhar com animais então até então achei que seria veterinária mas daí eu descobri o que era a zootecnia e vi que me apaixonei de cara pelo curso Uma pesquisa das universidades de São Paulo e Harvard nos Estados Unidos revelou que a obesidade e o excesso de peso podem provocar até 14 tipos de câncer No Brasil as regiões sul e sudeste estão mais suscetíveis a doença A maioria dos casos de câncer relacionados com o excesso de peso e obesidade de acordo com a pesquisa são os de mama e colo do útero no caso da mulher A próstata e fígado em relação aos homens Os estados brasileiros com maiores incidências de casos são São Paulo Rio de Janeiro Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul A pesquisa afirma ainda que devido o envelhecimento populacional o número de novos casos de câncer devem redobrar nos próximos anos e a expectativa é que até 2025 é de 640 mil em todo o país A Fundação Nazaré de Comunicação lançou a campanha Seja Mais Um que tem o objetivo de envolver todos na corresponsabilidade de manter os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém Rádio, TV, Jornal e Portal Para isso você acompanhará ao longo de toda a programação nosso convite a participar da Família Nazaré Para participar e ser mais um na divulgação do Evangelho basta ligar para o telefone 4006-9211 e fazer o seu cadastro Seja Mais Um e juntos vamos evangelizar meu irmão estendo a sua mão faça a sua doação venha fazer parte da família Seja Mais Um a transmitir a vida Seja Mais Um a transmitir a paz Seja Mais Um a transmitir a vida Seja Mais Um a transmitir a paz A transmitir a paz Se você for mais um, vamos transmitir mais o amor Se você for mais um, vamos transmitir cada vez mais a paz Se você for mais um, os meios de comunicação da Arquidiocese Belém Rádio, TV, jornal e portal terão mais possibilidade de anunciar o Evangelho Ajude na manutenção da Fundação Nazaré de Comunicação Precisamos que você seja mais um A viver a unidade desse projeto Então venha, participe Seja mais um a transmitir a vida Seja mais um Nós católicos somos responsáveis por esta obra Ajude a manutenção dos meios de comunicação da Fundação Nazaré Faça parte da Família Nazaré E seja mais um a evangelizar pela rádio, TV, jornal e portal Nazaré Nossa Senhora de Fátima foi reverenciada no bairro que leva o nome da Santa O último final de semana foi de luzes para todos os devotos que participaram da processão luminosa Cerca de 250 mil devotos participaram da caminhada Acompanhe na reportagem de Juliana Brito A devoção à Nossa Senhora de Fátima começou em 1917 Quando ela apareceu para três crianças que pastoreavam em um pequeno rebanho A Virgem Maria é para a igreja e para o mundo um sinal Sinal da plenitude humana Justamente porque ela deu o salto da fé Apostando toda a sua existência na vontade de Deus E olhar para Maria significa olhar para aquela que é referência Quem quer ser cristão Quem quer seguir a Jesus Cristo Precisa necessariamente olhar para Nossa Senhora Quando nós saímos pelas nossas ruas Com a imagem de Nossa Senhora de Fátima Nós queremos expressar esse carinho, o respeito Pelo lugar que ela ocupa na história da nossa salvação E pedir a sua intercessão para que nós também sejamos fiéis a Deus Na caminhada do nosso dia a dia Não foram raros os depoimentos de graças alcançadas Mais ou menos uns 19 anos atrás O meu filho tem 22 anos, ele tinha 3 anos na época Eu estava passando por uma situação muito difícil mesmo Muito difícil, inclusive financeira Aí eu passando aqui, eu entrei aqui no Santuário de Fátima E pedi a Nossa Senhora que me mostrasse uma luz Para que eu resolvesse a minha situação Para mim foi uma graça alcançada Vindo da intercessão dela Ano passado houve um problema de saúde Da minha saúde E eu me comprometi com ela em doar as velas Para a procissão das velas, né? As catissagens E pela graça alcançada A noite de sábado foi assim Iluminada Com orações de agradecimento e de súplica Devotos de Nossa Senhora de Fátima Tomaram as ruas da capital Seguindo um modelo de fé e maturidade cristã Essa é uma das procissões mais aguardadas do ano Nessa época, Belém se ilumina Para homenagear Nossa Senhora de Fátima Uma devoção que só cresce Bom, eu percebo, sobretudo nesses últimos dias Porque na verdade a gente está Assim com a devoção Nossa Senhora já há muitos anos Aqui em Belém Mas nesses últimos anos, nesses últimos dias A gente percebe que há um crescimento Muito grande Pela participação das pessoas Pelo fervor que a gente percebe Quando a gente visita uma casa Um hospital, uma empresa Uma escola Como a gente tem feito A gente percebe que ela atrai Muita gente E as pessoas verdadeiramente Acolhem a mensagem de Fátima No seu coração Quem também participa dessa procissão Desde quando era criança É a Fátima E acredite Esse nome não é coincidência Eu nasci com dificuldades de vida E a minha mãe me entregou A Nossa Senhora de Fátima E eu sobrevivi Eu devo ter dado muito trabalho E desde então Eu sempre venho na procissão Desde pequenininha Se acompanhar a procissão Enquanto devoto Já é emocionante Imagina poder trabalhar nela Eu gosto muito de estar na igreja Eu gosto muito de servir a Deus E estar aqui pra mim é um privilégio Muito grata por ser escolhida E convidada a participar Desse momento especial A Virgem nos manda O Terço rezar Assim diz Meus filhos Nos reis Salva Ave 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 Maria Ave 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 Maria Ave E essas foram as notícias de hoje Para dar sugestões de entrevistas Ou de reportagens Envie para o nosso WhatsApp O número 988023444 E se você quiser rever nossos vídeos Acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br Ou acesse a nossa página No Facebook Ajude os meios de comunicação Da arquidiocese de Belém Seja mais um E faça parte da família Nazaré Ligue 4006-9211 E o Nazaré Notícias de hoje Fica por aqui A gente se encontra amanhã Na próxima edição Até lá Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho